Na próxima segunda-feira, mais de 10 mil alunos das 21 escolas e dos 17 CMEs da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão voltarão às aulas, mas antes disso, foi dado início à semana pedagógica. A programação voltada para profissionais que trabalham nessas unidades educacionais tem por objetivo planejar um ano letivo produtivo para os estudantes. Nós, da Secretaria Municipal de Educação, tivemos já um primeiro momento com as direções, tanto das escolas quanto dos CMEs, já tivemos dois dias agora no mês de janeiro, nas duas últimas semanas, com formação para os diretores. E já com cronograma para esta semana que se inicia hoje, então a abertura inicialmente é nesta manhã, e a partir já do início da tarde de hoje, cada unidade, então os funcionários e professores, estarão trabalhando nos seus locais de trabalho. A programação contou também com a apresentação de Jess, da companhia Mirna Pecos, e também palestra com a empresária e consultora Ione Cortese. O tema principal abordado pela palestrante teve os tópicos sobre motivação, a responsabilidade e a ética no trabalho. O que eu escolhi para estar falando para os professores desse início do ano de 2017 é sobre motivação e responsabilidade pessoal, porque eu sinto que a responsabilidade do professor é extremamente enorme, porque é ele o responsável para formar a futura geração do nosso Brasil. Então eu escolhi assim, como eu posso estar motivado todos os dias, como eu posso realmente viver a minha missão de vida dentro de uma sala de aula, e qual seria a falta que eu faria se eu não existisse. Porque muitas vezes o professor tem um baixo autoconceito, e isso prejudica demais a sua performance em sala de aula. Então eu vim conversar um pouquinho realmente sobre ferramentas de coaching, como estar aplicando tudo isso dentro da sala de aula. E o início do ano letivo também começa com novidades, principalmente para os alunos que vão frequentar a escola municipal Juscelino Kubitschek da Vila Reutuna. O fechamento da escola chegou a ser cogitado há tempos atrás, mas uma nova estrutura foi construída e passará a atender mais de 200 alunos das 10 comunidades vizinhas. Nós temos já, antes de acabar o ano letivo, a gente já foi procurado pela diretora do Pedro Ogeli, que é uma das escolas que está mais adiantada na construção, nos términos dos trabalhos. Então a gente está vendo para que, dentro da possibilidade de a gente estar concluindo aquela obra, para que eles possam também irem para o espaço novo, uma vez que eles trabalham junto com o Estado, e a gente sabe que o espaço ali é bastante restrito. Eles têm falta de espaço físico. E a escola do Tuna, então, que já foi um término da escola no ano passado, e que agora eles iniciam com as atividades na escola do Juscelino Kubitschek. Simildade na punta.